Minhas experiências com a GoPro 11 e o dispositivo Volta. E vocês podem olhar, esse aqui é aquele Produtores de Conteúdo, é uma linha que eles fizeram com uma casezinha que acompanha o microfone, acompanha uma luz com regulagem, inclusive muito boa. E essa Powerbank do Volta, né? Calma aí, deixa eu desligar aqui. E com essa Powerbankzinha aqui, que aumenta a autonomia da GoPro, que normalmente costuma ser de uma hora, levando ela a gravar aí mais ou menos 5 a 6 horas, quase 5 horas com Volta e mais uma hora com a câmera. Então, você tem aí 6 horas de gravação contínua. A maioria dos cartões de memória que a gente utiliza permite mais de 10 horas de gravação, então você tem capacidade de gravar até mais do que você tem de capacidade do dispositivo, o que é ótimo, né? Porque você tem memória adicional pra fazer mais de um take. Eu tenho outra GoPro e eu tenho outras baterias também pra substituição. Acontece que quando eu comprei o primeiro Volta, ele apresentou problema no sincronismo do Bluetooth e não tava fazendo o carregamento via Powerbank. Eu entrei em contato com a GoPro, foi uma baita dor de cabeça pra conseguir resolver, eles não tinham a peça de substituição do Volta individual, tá? Então, essa é uma situação, se você for comprar o Volta, compra ele já com o kit completo, com a câmera. Se você comprar ele individualmente, ele apresenta qualquer um tipo de defeito. Você não tem substituição, se eu tivesse comprado ele com o kit, eu teria conseguido substituir, substituiria a câmera e o dispositivo, o que foi uma baita de uma chatice, porque levou meses aí pra eu conseguir outro, né? Mas a regulagem e o controle manual dele é muito bacana, a iluminação é ótima, a capacidade de resolução, o uso da câmera não dá nem pra descrever, ela é realmente muito boa, gente. GoPro é um equipamento muito legal, especialmente porque ele suporta o mergulho, tem uma série de coisas, apesar que essa casezinha aqui de mídia, o media kit dela, ele não é a prova d'água, tá? Então se vocês forem usar na água, você não pode usar o Volta, ou não pode usar o media kit, o Volta você até pode, porque ele suporta o mergulho, mas o ideal é que você não use o Volta no mergulho, só a câmera normal com a case, e se for mergulhar mais de 10 metros, você vai ter que comprar aquela case de mergulho, porque senão não dá muito certo. O dispositivo é legal, gente, mas tem um baita trabalho, que vocês podem perceber, eu gravo a maior parte das vezes com o celular, apesar de ter esse dispositivo, eu tenho uma case pra colocar no capacete da moto, caso eu queira gravar andando de moto, no entanto, é pra esse fim, sabe? O uso externo mesmo, ou se você for fazer uma produção mais longa, o negócio é que se você for gravar pequenos vídeos, o melhor é só utilizar o celular, porque, pô, dá um trabalho danado, você tem que gravar com a câmera, jogar pro aparelho, depois do aparelho você descarrega e publica o vídeo na internet. Às vezes é mais fácil você fazer esse tipo de gravação pelo celular, mas pros externos assim, é um equipamento ótimo, eu recomendo, mas falar pra vocês, se você quer só fazer vídeos curtos, usa o teu aparelho, é muito mais lucrativo do que você investir numa câmera dessa.